E aí galera, eu sou o Ian e esse é o garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje é tema que vocês gostam, crossover, e esse é um que em especial eu estava esperando bastante para ser lançado no Brasil, que é o Chevrolet Orlando. Mas quem é esse tal de Chevrolet Orlando? Bom pessoal, assim como a marca teve o costume de fazer, de apresentar os carros da China, o Orlando é um crossover que é vendido somente por lá. Ele é um carro de 7 lugares, produzido na mesma plataforma do novo Onix, novo Onix Plus e do Tracker, e ele, por incrível que pareça, mesmo vocês nunca terem ouvido falar, ele foi lançado em 2010, e agora a nova segunda geração chegou em 2019, feito na mesma plataforma dos novos Onix. Bom, o Chevrolet Orlando é um carro muito bem vendido na China, que é bastante interessante, a China eles vendem muitos carros 7 lugares, eles são a preferência do público, então, mesmo que sejam carros bastante compactos, os 7 lugares vendem muito por lá, e o Orlando é um baita sucesso no mercado, e vocês vão ver que ele tem muita coisa compartilhada com os novos Onix e Tracker, mas mesmo assim ele se prova ser um carro ainda melhor e superior, com algumas tecnologias a mais aí que os mesmos. O Orlando também divide motorização com o Tracker, mas ele tem um conjunto que é superior, que vocês vão ver no vídeo de hoje. Antigamente, muito antes dos SUVs se tornarem a sensação que são hoje, as minivans dominavam o mercado para quem precisava de um carro familiar, com bom espaço para acomodar até 7 passageiros. Nós tínhamos uma variedade bastante grande de modelos no segmento, tais como Chevrolet Zafira, Renault Scenic, Nissan Grand Livina, Citroën C4 Grand Picasso e Fiat Doblô. Atualmente, só o Fiat e o Chevrolet Spin participam de tal segmento, mas a General Motors tem grandes planos para o substituto do Spin por aqui. Como a estratégia dos modelos compactos chineses tem dado muito certo por aqui com os novos Onix e Tracker, o próximo grande lançamento da marca no Brasil será o crossover de 7 lugares Orlando, que provavelmente receberá outro nome em nosso país. Extremamente moderno e com um porte maior do que vocês imaginam, o Chevrolet tem enormes chances de fazer muito sucesso no Brasil. O estilo e componentes externos não escondem que a plataforma é exatamente a mesma utilizada nos novos Onix, Onix Plus e Tracker, porém alongada e com um entre-eixos bem maior. Se comparado ao atual 7 lugares da Chevrolet, o Orlando tem 30 centímetros a mais no total em relação ao Spin vendido aqui. Especificando, são 4,69 metros de comprimento, exatamente o mesmo que um Tiguan R-Line, 2,79 metros de entre-eixos, 1,80 de largura, 1,62 de altura, pesando 1.436 quilos, e quando a última fileira de bancos está rebatida, são até 700 litros de bagagem no porta-malas. Se comparado ao Spin atual, é uma baita evolução para o modelo que subirá de porte consideravelmente. Agora passando para o visual, na frente temos grade com acabamento cromado ou em black piano na versão esportivada, e o conjunto ótico é full LED. Nas laterais, o crossover conta com exatamente as mesmas rodas do Tracker, de 17 polegadas, e não abusa de vincos ou cromados em excesso. Na traseira, o Orlando entrega spoiler integrado e lanternas com assinatura em LED. Passando para o interior, não temos tantas diferenças visuais em relação a um Tracker, por exemplo. O acabamento é ok, com plásticos e couro tanto nas portas quanto no painel. Uma melhora frente ao SUV é o espaço interno, que é excelente no banco traseiro e limitado para as duas crianças na terceira e última fileira de bancos. Em equipamentos, apesar de não tão sofisticado, o Orlando é bastante completo e conta com ar digital dual-zone, parque assist, start-stop, chave presencial, freio de estacionamento elétrico, auto-hold, bancos dianteiros com aquecimento por conta das baixas temperaturas que o país de origem sofre, também temos saída de ar traseira, Wi-Fi a bordo, volante multifuncional, tela TFT e teto solar panorâmico. A central multimídia, por sua vez, conta com 8 polegadas e opera com o sistema MyLink, assim como nos modelos nacionais. Mecanicamente, o Orlando dispõe da mesma motorização do Tracker topo de linha. Se trata do 1.2 turbo com injeção direta de combustível somente a gasolina. São fortes 162 cv e 23 kgfm de torque. A transmissão pode ser manual ou automática, ambas de 6 marchas. O desempenho é bom para um carro familiar e as médias de consumo dentro da categoria. Pagando um pouco mais, o mercado chinês oferta para o Orlando uma versão híbrida leve, que utiliza o mesmo bloco 1.2 turbo e um motor elétrico auto-regenerativo de 48 kW. Na prática, são 200 cv e 28,7 kgfm de torque, sempre aliados a uma transmissão automática de 6 marchas. O desempenho passa a ser ainda melhor e as médias de consumo ótimas para o porte do Orlando. Falando em segurança, o Chevrolet entrega um pacote bastante completo, que vai desde a nota máxima nos testes de colisão frontal e lateral para adultos e crianças, até os assistentes com um alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de pontos cegos, set airbags, controle de tração e estabilidade, alerta de tráfego cruzado traseiro, controle dinâmico de chassi, aviso sonoro caso o motorista esqueça um objeto ou criança no banco traseiro, o famoso serviço de concierge OnStar, que pode facilitar muito a vida ou auxiliar numa emergência, entre outros. Com mais um investimento de 10 bilhões para o Brasil, a General Motors Chevrolet irá produzir não só um, mas dois modelos aqui no Brasil. Um deles será a picape média compacta que substituirá a Montana, subindo de porte para concorrer com a Fiat Toro, e o outro será o Orlando, um crossover de 7 lugares que se posicionará acima do Tracker aqui no Brasil, com foco em competir com as versões mais básicas do Tiguan All Space e indiretamente concorrer com o mesmo e com o recém-lançado Cherry Tiggo 8. Por aqui, o Orlando custará entre R$ 120.000 e R$ 140.000, para preencher a lacuna de preços entre o novo Tracker e o Equinox. A previsão de lançamento do Chevrolet Orlando no Brasil é para o começo de 2022 com produção local, mas a maior dúvida mesmo será se a marca manterá ou não o mesmo nome do crossover no mercado chinês. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Chevrolet Orlando? Cara, eu gostei muito desse carro, eu achei ele bastante sofisticado, mesmo sendo produzido numa plataforma de carros compactos de entrada, e eu acho que o Orlando vindo aqui para o Brasil, ele vai conseguir vender bastante, porque hoje em dia até esse valor de R$ 120.000 até os R$ 140.000, você tem muita pouca opção com 7 lugares, aliás, eu acho que os únicos mesmo são o Spin e o Doblo, que nem deveria ser vendido ainda no Brasil, por conta de tão ultrapassado que esse Fiat é, mas o Orlando vai ser um ótimo carro que nós teremos por aqui. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se vocês quiserem que eu fale futuramente da Substituta da Montana por aqui, comenta aqui embaixo, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 300 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0, eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus